No vídeo de hoje, pessoal, vamos reagir a esse vídeo gringo aqui, ó, de um cara que fez um amplificador de DVD que tem 1300 watts de potência, pessoal. É isso mesmo aí que tá escrito na capa, beleza? Que demais! É, como fazer o amplificador com DVD player, é, sem CI, tá ok? Circuito simples. Então, vamos ver esse vídeo maravilhoso aí de montagem, beleza? Beleza? Então, pessoal, começa no vídeo aí, é, ele está na linda sucata dele, sucata, tirando um DVD, olha o tamanho do monstro aí, do animal, DVDzão antigo aí, é, de pé descalça aí tudo, cara, corajoso, hein? Não consigo passar nem 5 segundos sem ir de pé descalça, então vamos ver aqui essa montagem dele, tá aí, pessoal, magnífico DVD, beleza? A palpite é tão alta, tá assim, tão volumoso, rapaz, DVDzão grande, pessoal, que parece mais um Receiver, viu, aqui esse Receiver antigo. Então, tem um DVDzão aí, vamos dar uma avançada aqui, ele está abrindo esse projeto, abrindo o projeto aí, tirando os parafusos, pessoal, dá uma acelerada aqui, tá aí. Então, o mecanismo é esse daí, bastante simples, rudimentar, no caso ele vai utilizar a bandeja para fazer a leitura, pessoal, a leitura aí do aparelho. Então, essa placa vai ficar, então ele vai tirar essa daí, ó, tirando os plugues de conexão. Ele vai tirar todos os plugues, pessoal, separando a placa da fonte, da placa principal, a placa de áudio e vídeo, cabo de força, aí o cabo de força, fuzil de proteção, dá uma acelerada aqui. Soltando também aí a conexão de cabo RCA. Então, pessoal, a placa agora está solta e ele vai fazer a modificação incrível, tá ok? Eu estou achando que esses caras que gravam esse tipo de vídeo, pessoal, são mágicos, tá ok? São mágicos porque eles fazem amplificadores incríveis, utilizando leitor de CD-ROM de computador, já tenho um vídeo aqui no canal. E no caso aí vai fazer um amplificador de 1300 watts de potência, utilizando a placa de um DVD. Então, ele está fazendo incríveis jumps aí, jumps poderosos e mágicos, utilizando um fio rígido de 2mm, tá ok? Então, esse fio aí está fazendo jumps de pontos estratégicos para que haja a entrega de potência nesse amplificador. Se você está gostando do vídeo, inscreva-se e ative o sino, pessoal, para não perder essas maravilhas da ciência, beleza? Então, mais um outro jump incrível aí. Parece que ele já tinha soldado, dá para ver, ele estranhou antes, né? Muito sábio esse rapaz. Então, vamos ver. Oha! Não, 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 pessoal, não, não. O que é isso aqui, véi? Pessoal, aqui é o CI oscilador, mano. Dá para ver só, para quem já mexeu em DVD aí, aqui é um CI oscilador de 8 pinos. A maioria das vezes eles pegam, eles recebem, a alimentação deles é, são 350 volts na média, em região 220. E 150 volts na região que é uns, que é 110 volts de entrada na rede. Então, ele está fazendo um jump aqui, pessoal. Impossível isso aqui, isso aqui pode explodir. Isso pode explodir. Fala, minha nossa senhora, vamos ver aí. Vamos continuar, né? Caraca, véi. A maioria desse, que tem dois, que tem dois pinos aqui, pessoal, na mesma trilha, a maioria deles são negativo. Negativo DC, tá ok? Tensão alta, pessoal. Então, vamos ver essa incrível engenharia. Mais um jump aí. Jumpzão bem projetado aí, curvado, parece com P, letra P. Ele não diz nada onde é os pontos, nem nada, nenhum modelo. O incrível desses vídeos, pessoal, o link dele vai estar na descrição do meu vídeo, tá ok? É os comentários que tem no vídeo aí, os caras comentando. Olha a altura que está esse jump, assim, quando ele ligar no DVD, vai encostar na carcaça e a carcaça é de ferro, vai fechar curto em tudo. Teoricamente, seria isso, né, pessoal? Mas vamos ver. É uma fonte boa, para ver que os componentes são bem antigos. Tudo analógico ainda. Fonte grande. Uma fonte, assim, de componentes maiores, né? Então, tá aí. Aí vai ser a saída de potência, pessoal. Aqui vai ser a saída de potência, ó. Vou dar uma acelerada aqui. Ele vai colocar os parafusos. Colocando os plug aí, pessoal. Colocando os plug na placa. Ixi, tá aí. Eita, dois falantão, pessoal. Dois falantão, já tem plug RCA para ligar. E ver tocando, né? Vamos ver tocando. Tá aí. Canal, canal... Canal direito, canal esquerdo. Já tem alto-falante ligado na saída, pessoal. Agora é só tocar. Quando ele coloca esse ID, eu vou dar uma aumentada aqui, só para ver. Funcionando. Não vou deixar por muito tempo. Mas essa música que ele bota aí, não tem direito autoral, não. Então, vamos ver aqui. Só por causa do copyright do vídeo. Agora é o teste. Olha aí, pessoal. Não pisca, não. Olha aí. O Gênio é o miserável. Estão vendo aí, rapaziada? E o tempo? O tempo do display? É... Tá 10 segundos. O negócio aí foi bem engenhoso, viu? Direção mesmo de filme. Pessoal, dá para ver que debaixo da placa aqui, tem alguma plaquinha classe D pequena, que ele tira tudo aqui, ele bota aqui. Talvez pegue só a parte do áudio e do CD. Então, o que é um CD? Sai da RCA, né? Liga o amplificadorzinho lá embaixo escondido e toca aqui dali. Rapaz do céu. Fechando aí. Fechando o gabinete. Ele vai levar... Agora que ele vai testar um falante mais porçante, pessoal. Olha o tamanho desse DVD, pessoal. Parece um receio antigo. Cabo de força. Caraca, o pezão descalço, pessoal. Pelo amor de Deus, não faça isso não, pessoal. Ligando o aparelho, não faça não, porque pode dar um choque aqui na carcaça se você levar um choque, beleza? Fasamento de corrente na carcaça, se você pegar um choque ali com o seu pé descalço. Por favor, não faça isso, pessoal. Esses gringos são loucão, beleza? Então, o falantão tá aí. Oh, meu Deus. Espera aí. Calma aí. Que potência é essa aí? Pessoal, se liga só na potência desse alto-falante. Se liga só. 2.000... 2.500 watts, pessoal. 1 ohm. 1 ohm. Que bobo. Que falantão, hein? Que falantão incrível. Ah, só um DVD mesmo pra tocar... Pra tocar esse alto-falante, empurrar, viu? E tá com o cabelo RCA, pessoal. Só no ponto de ligar na máquina mortífera que ele fez. Interessante. E o outro ali vai ser tipo um Twitter que ele vai botar. Só que ele tem 2.500 watts, esse aí tem 1.000, né? Esse pequeno aqui deve ter 1.000 watts. Incrível. Olha o CDzão aí, música e teste e soundings. Pessoal, dá o like aí no vídeo, pessoal. Dá o like, compartilha, tá ok? Compartilha com os amigos aí. Na redes sociais. E... Pra nós ver essas... Essas belezas aí dos gringos. Essas coisas incríveis. Gerador de energia. Todo de acha aí. Tá tocando? Vamos aumentar. Pessoal, e esse vídeo pegou muitas views, viu? Pegou mais de 1.000.000, 1.000.000 e meio, sei lá, hein? Caraca, velho. Tanta gente aqui que faz vídeo show e não tem esse alcance alto. Então... Pessoal, é incrível porque, como eu tava falando, tantas pessoas que fazem conteúdos aqui tops aqui no Brasil, tá ok? Beleza? Aqui no Brasil e não tem esse alcance que o YouTube dá. Mas quando é uma coisinha desse tipo aí, o alcance é muito grande. Mas é, deixa aí, né, pessoal? Fazer o quê? Então tá aí o amplificador do rapaz. De 1.300 watts de potência. Que demais!